Em Brafe, pela primeira vez, o Chaptur, olha, uma dica pra você que trabalha, precisa carregar produtos perecíveis ou também não, mas não pode tomar chuva, não pode ter perigo de roubo, enfim, qualquer veículo nacional importado ou utilitário, você tem uma capota? Pra qualquer veículo? Pra qualquer carro. Tá. Então, desde capota até protetor de caçamba, várias cores. Como é que é a história de cor? A pessoa tem um carro amarelo, e aí? Ela liga aqui, faz o pedido por telefone, dá a cor do carro certinho, a gente pinta, só vem colocar. Só vem na fábrica retirada. Só vem retirada. E pronto, faz a instalação. Ah, esse protetor é feito do quê? É fibra de vidro. Fibra de vidro. Então quer dizer que fibra de vidro não tem problema? Se quiser repintar, pode repintar? Repintar, o material é perigo. Acaba o carro e o material tá aí. Continua, o protetor continua. E tem vários, tem ó, pra toda a linha nacional importada, você encontra desde a F1000, D20. A F1000 e D20, qual que é o preço? É, 1284. Em duas vezes? Em duas vezes. E o preço à vista, estamos fazendo aqui. Direto com a fábrica em duas vezes. Tem também, ó, Saveira e Corsa, 920, em duas vezes, sem juros. Pampa e picape Fiat, 990, também em duas vezes. E a S10, 1228, e você pode fazer em até quatro vezes, né? Até quatro vezes, temos prontos para até quatro vezes. E direto da fábrica você vai encontrar também protetor de caçamba, pra não riscar, de repente você quer carregar barco, lata, tinta, o que você quiser carregar. Pronto, protetor de caçamba. Qualquer veículo nacional importado a partir de quanto? 234 reais. Gente, esse preço é direto da fábrica, é direto da Embrafi, é uma promoção até sexta-feira. Segunda, sexta, das 8 às 18, sábado até às 16, domingo, plantão também até às 16 horas. Avenida Doutor Arthur Marcondes de Siqueira, 444. Qual que é o telefone? É 643, 622, né? Olha, é proteção para você, segurança e qualidade Embrafi. Aproveite.